Tô falando que é pra cá, cara. Vê o mapa. O mapa pode estar lá em cima também. Calma aí, calma aí. Tô na minha frente. Vocês estão em cima. Tô vendo uma teia aqui, cara. Opa, gente. Volta, volta, volta. O portal tá ali, cara. Eles estão em cima. A gente não veio aqui ainda não, foi, cara. Ai. Caralho, que saldo é esse aqui? Nós veio aqui. Não, acho que não. Tem, cuidado. Peraí, tem um aqui. O que? Aqui é onde é que eu fui parar. Aqui, calma. Aqui foi onde é que eu fui parar. Tira pra fora, cara. Tira pra fora, cara. Tira pra fora disso aqui, pelo menos. Será que se pular em mão? Entra. Toma uns 3 anti-radi antes. Toma um bocado de anti-radi. Espera aí, peraí. Você estiver aqui para trás também? Volta, volta. Volta, volta, volta. Não tem nada. Só tem esse caminho aí, meu. Tem um portal ali embaixo. Morreu Calma aí, tô tentando Tentando... Ah, tá, tá Será que por aqui dá pra ir andando? Porra, tá meio foda isso aqui, hein, Calma aí Tô um bocado Na hora que eu trisquei, deu uma radiação em mim Cabulosa Vai correndo e pulou Tu quiser que tenha um portal, viu Cara, eu tô num lugar aqui que a gente não vê ainda Me perdi aqui Se eu pular aqui eu morro Tioza conseguiu chegar Pega o outro lado Ué, tá brilhando em pouco então Eu vou morrer na queda aqui Tô falando, ele é muito cabuloso Vamos pegar o portal aqui, ó O portal vai pra onde? Peguei ali Peguei e morri Muita radiação Bota aqui, tá bom? Obrigado.